Salve galera! Tranquilidades logo pela manhã? Mais um episódio de Dirtzinho das Torres. Episódio que número? 20? Episódio 20 já. Da hora aí galera, muito da hora. Então ó, estamos aqui, aonde hoje? Aqui no começo, onde vocês viram aí no último vídeo, último rolê, eu e o Brian fizemos esse pulo, o Shark aqui ó, muito louco, ficou animal esse pedaço. Mas tem as melhorias ainda, eu vou subir uma recepinha aqui no começo dele, um obstáculo novo por semana ou uma reforma por semana. Aqui vai ser uma melhoria, aumentar mais a recepinha, cavar o chão, pá, beleza? Então, bora cavar, é nóis, curte, comenta, compartilha, se inscreve, manda pros seus amigos se você ainda não mandou e bora lá. Pega as dicas aí pra você construir a sua pista também. Pega as dicas aí pra você construir a sua pista também. Pega as dicas aí pra você construir a sua pista também. Galera, a dica mais importante aí ó, quando você estiver usando a picareta, é, quebra o degrau. Sempre falo isso nos vídeos e sempre vou falar. Faz isso que vai facilitar muito o seu serviço. Ó o tanto de terra que já saiu. O degrauzinho aí ó, picaretinha, vai deslizando. Ó, vocês viram aí ó, cheguei, abriu o vídeo, tava de blusa, frio. Passa agora aí, escorrendo já o suor. É isso, já deu uma camadinha de terra. Agora tem mais uma, depois se precisar mais uma. Mais quantas se precisar. Tchau. 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 O planejamento dessa pista é muito interessante. no freestyle. A gente vai fazendo e vai vendo o que fica bom. Agora mesmo eu vou mudar de ideia aqui. Eu falei que eu ia terminar a recepinha ali e fazer a continuação da curva, né? Pra abrir a próxima via aqui. Mas, eu estava ali analisando a recepção, aí no salto anterior eu vi uma coisa. Temos aí o salto, porém aqui ó, na parede do salto, se eu cortar essa terra e pôr aqui, a gente vem, aí sobe aqui ó, e mergulha pro lado. Aqui ó, e entra lá. Então vai ser isso, mais um obstáculo novo na semana. Isso aqui vai ser rápido eu acho, hein? Só picar um pedaço ali, jogar aqui, aí a linha. Demorou? Bora lá então. Tchau. 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 E aí galera, bolinho novo aqui, Sharkfin, vai chegar de lado, pá, e mandar pra lá. Nossa, ficou massa, hein? Ficou da hora, parece que vai fluir legal. Vem com a bike, sobe ali, ó, e manda, manda aqui na quininha. É isso, galera, é isso. Pensa, pega e faz. Até o final do ano, se eu continuar desse jeito, você tá maluco, o bagulho aqui vai ficar cheio de rampa. Beleza? Vou pensar aqui o que eu vou fazer mais, eu vou pilar a recepinha aqui, ó. Dá uma pilada nela pra ficar bem firme, pegar o tapetinho, e aí, papum. Beleza? Beleza. Pergunta de hoje? Não tem pergunta, hoje eu só peço para você deixar o like no vídeo, pra gente bater muitos likes nesse vídeo. Demorou? Deixa aí, então, clica aí, rapidinho, só clica, aperta aí, só aperta o botãozinho, pra mim já tá 100% ótimo. Beleza? Então, é nóis. Bom, galera, hoje é quarta-feira, quarta-feira cedinho. Vim aqui, fiz a recepa e o salto. Tô pensando aqui, eu vou embora, aí eu vou voltar na sexta, e vou fazer o teste, vim com a bike, pra fazer um rolezinho, e vou pôr aqui, junto com esse vídeo. Então, eu volto na sexta, mas é agora já, nesse exato momento. Beleza? Vamos lá, então. Passou um dia, passou dois, estou de volta. Ih, galera, voltei no dia seguinte mesmo. Quinta-feira, estamos aqui. Acho que vai dar certo, acho que vai dar certo. Eu tô de frio ainda, tô com frio. Mané, então, eu trouxe outra câmera hoje, o T3i, pra nós fazer um rolê. Hoje eu não vou cavar, não, hoje é só rolêzinho, pra fazer os testes. Bora, bora então. Bora fazer o aquecimento ali no pump, fazer o manual, na máquina de manual do Brian. Pra que pisar na rampa? E pra que passar aqui em cima também? Não é passar aqui em cima. Pronto, aquecido, pronto para fazer o teste. Então, bora, eu vou pegar outra câmera aqui, pôr as duas ali, ó, fazer uma imagem de cada lado assim, ó. Vai ficar massa. Primeiro eu vou mandar aqui em cima, de boinha, pra testar a recepção e já pegar de novo a curva. Depois a gente faz o char. Primeiro eu vou mandar aqui, pôr as duas ali, 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 pôr as O rolezinho tá doido Logo, logo continuaremos essa curva Para continuar o saltão ali pra baixo Ele vai ser doido Bora agora testar o Shark Fin Primeiro Shark Fin pra esquerda da pista O Lucas que falou isso Muito bem pensado Ou vai dar muito certo Ou vai dar muito errado Espero que fique no meio termo Fazer o caminho, puxar a curvona aqui E pular Será que vai? Galera, acho que Vamos três passadas o negócio fica bom Três passadas acho que fica bom galera Vai dar pra passar Achei que ia ser mais difícil Mas não é fácil também não Você tem que segurar a bike Porque a hora que você joga aqui na curvinha Meio que Passar umas quinze vezes Que aí o negócio fica Redondinho Tchau 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 Tchau. É isso. Chegamos ao fim do episódio... Ixi, até esqueci. É episódio 20, eu acho. Chegamos ao fim. E o que eu tenho a dizer? Funcionou o Shark? Funcionou. Dá pra melhorar? Com certeza. Ele tá muito técnico, mas funciona agora. Mas estava pensando, analisando, vendo as melhorias. Abri mais aqui a entrada dele, quebrar mais esse barranco. Aí eu pensei já em jogar essa terra ali pra cima pra tampar aquela pedra e fazer um rollerzão pra outra via ali também. Quebrar mais aqui pra poder abrir mais. Ali, explicar a ideia. Pegar toda essa terra aqui, afundar. Fazer o paredão aqui, juntando com a recepção. Essa parte aqui vai ficar um bacião. Uma barrigona assim. Aí sai aqui, mesma coisa. Quebra mais, joga tudo terra, aumenta bem essa curva. E esse pedaço aqui vai ficar doido, doido. Sim, hein, galera. Só evolução nessa pista. O negócio não para. Nortizinho vai longe ainda. Vai muito longe. Beleza? Então, aquele like lá, da hora que eu pedi aí. Como não tem perguntas hoje, hoje é like. Obrigado pelo like. É nóis. Tamo junto. 800 likes, será que chega? Deixa um likezinho aí pra nós ver se chega. Beleza, então. Até a próxima. O que será que temos para a próxima? Nem eu sei. Saberemos na próxima. É nóis. Falou. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, galera. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.